Não tem mais palavras aqui, não tem assunto, mas hoje vou falar um pouco de um projeto de lei que veio para essa casa que foi colocado aqui em pauta na última sessão dessa casa e desceu para as comissões que é um greve especial que o prefeito pede a autorização da Câmara para fazer uso do recurso que está aí na prefeitura e estive aqui terça-feira perguntando se o projeto ia ser colocado e o assessor me explicou que o projeto não ia ser colocado porque a comissão não fizeram o relatório, não fizeram o parecer e o que eu tenho aqui em mãos é que esse projeto vai prejudicar o nosso município Se não for, 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 não deu tempo, a gente vê que os projetos aqui dessa comissão não tem prazo, pouco regimento aqui, não deu tempo de falar, mas não tem a gente votar aqui igual a baixo, mas não vamos votar não mas vamos votar na justiça e esse projeto, temos um recurso, estamos aqui com o diretor de Nauticultura e um recurso de R$ 127.000, R$ 354,00 para ser aprovado esse projeto até o dia 30 para o prefeito que use esse recurso com os artistas da terra que são os cantores, o que há aqui no município e a comissão, se não me engano, os membros, o vereador Ailton, o vereador Reis Rio e o discurso do vereador Ailton aqui que não está aqui para prejudicar a população e por que durante esses 15 dias não ter esse relatório para que esse projeto seja apreciado hoje aqui nessa casa para que seja aprovado ou reprovado esse projeto não sei se esses 15 dias não tiveram tempo de fazer esse relatório essa comissão para que esse projeto seja aprovado estou aqui com com o Fundo Nacional de Cultura onde tem aqui as metas está aqui destinado onde seria cada valor o subsídio de mensal de manutenção de espaço de cultura de microempresas enfim, só vou falar aqui o que está aqui nesse projeto talvez meus minutos não vai dar tempo aí fica a pergunta que esses 127 mil reais esse projeto se o presidente da Câmara não tiveram a compaixão de fazer uma extraordinária até o dia 30 que ele tem esse poder de convocar os vereadores a que é até o dia 30 nessa casa e a comissão tem sim a obrigação de fazer o relatório do projeto do projeto que o prefeito pediu o crédito especial tem sim a obrigação mas depende da comissão e depende do presidente de fazer uma extraordinária eu como vereador estou aqui para voltar para beneficiar a população de Santa Filomena agora a gente vê um discurso dos colegas vereadores do vereador dizer que não quer atrapalhar a gestão que está aqui para aprovar e não fazer o relatório durante 15 dias o relatório de uma comissão que ele privou para fazer parte dessa comissão porque foi do voto aqui foi escolhido aqui que vereadores que situação não participasse das comissões porque a maioria da bancada da oposição que foi destinada aqui no voto que está na justiça essas comissões porque é para escolher através de partido e o PSD aqui nessa casa não teve direito praticamente a nenhuma comissão então quero aqui dizer à população que estão aí querendo prejudicar o município que o prefeito está sim realmente com sua vida atrapalhada através da Câmara Municipal e fora esses recursos que eu estou falando da cultura tem recursos também as passagens que é tirada para os TFD para Recife que não tem mais recursos para tirar para pagar a empresa e a empresa será que se vai beneficiar essas passagens porque recursos a prefeitura não pode gastar se a Câmara não autorizar e eu digo a vocês por que a Câmara não autorizou porque em 2020 o orçamento que estava aqui deram 3% esse ano foi uma briga grande o prefeito colocou aqui pedindo crédito especial e passaram não sei quantos meses para a porta voltar nesse crédito especial pela metade como é que um prefeito vai trabalhar durante um ano sem orçamento sem ter o direito de fazer os gastos necessários do município agora me pergunta Adelman que o ex-prefeito de Travato tinha 40% de direito aqui em orçamento que os vereadores já estavam na casa dele e votavam e esses 127 mil estão na conta da prefeitura desde o ano passado o prefeito não gastou porque não quis aí me pergunto o cara que tinha 40% de orçamento 35% de orçamento que foi todo ano votado dessa forma e o cara não gastou e agora não quer deixar o prefeito que está aí fazer os gastos necessários para beneficiar essa cultura beneficiar essas pessoas que estão aí tentando fazer o município crescer através do seu dom então peço aqui a comissão da Câmara que faz parte desse projeto de fazer o relatório que faça essa semana que o presidente convoco a Câmara mais extraordinária que eu serei o primeiro vereador a estar aqui para aprovar esse projeto porque a gente precisa é que o município avance porque a gente sabe que nós estamos com dois anos com a Covid o pessoal aí as empresas falidas as pessoas sem benefício sem emprego as coisas caras qual é o objeto que notou o preço aqui no nosso país se um litro de gasolina era 5 reais e hoje está 7 então a gente sabe como é que está os preços das mercadorias que há no nosso país e a Câmara de Santa Filomena queria fazer um papel desse e esse recurso vai voltar até o dia 30 o dia vai voltar para a União e quem é para ser beneficiado vai ficar prejudicado os 127 mil que poderia ajudar essas pessoas que fazem parte da cultura do nosso município então peço aqui a Câmara estou aqui advogando para vocês que é a verdade que está aqui não é liquido não quero dizer que esse recurso até o dia 30 se não fizer uma reclamunada vai retornar para a União e esse dinheiro é perdido muito obrigado o amigo e o professor e o professor e o professor e eu depois vou aqui nessa prestação aí que eu estou aguardando tem um praje regimental como o vereador o Alza que falou se os ministros estão dentro praje regimental e perguntar porque o prefeito mandou também antes a declaração desse projeto de 127 mil me diga aí vereador é isso que eu digo ele mandou pedir 2 milhões e meio de crédito especial 2 milhões e meio sem dizer em quem ia gastar em quem ia gastar da cultura do nosso município contratar nós temos sim os nossos poucos o nosso povo da nossa cultura aqueles fazedores de panela aqueles os cantores sim precisa pela questão da pandemia precisamos e iremos precisar oi 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 Obrigado.